Here it comes! Boom Shakalaka! E qual time? Então eu tive uma ideia Para selecionar aleatoriamente um outro time para fazer o quiz Eu pensei em entrar no perfil da NBA no Twitter E vou jogar o quiz do primeiro time que aparecer escrito Talvez, possivelmente, no primeiro tweet Então é exatamente o que eu vou fazer Vou entrar no Twitter da NBA E o primeiro nome de time que aparecer vai ser o quiz que eu vou jogar Acho que isso é um tanto aleatório, certo? Vamos lá, o primeiro tweet é fixado do Adam Silver O segundo não fala de nenhum time E o terceiro fala de Jamorant Mas não falou de nenhum time Mas enfim, o quarto também fala do Memphis Grizzlies Então eu vou jogar o quiz dos Grizzlies Eu vou ter que associar todos os nomes e sobrenomes Dos jogadores dos Grizzlies desde 1999 Praticamente desde o início da franquia, né? Porque quando a franquia foi criada em 95, 96 Foi só um pouquinho antes disso Então vamos lá, espero que fique legal Do Rockets eu não lembro o meu aproveitamento Mas foi em torno de 80% Um time que eu não torço, obviamente, vai ser um aproveitamento inferior Então vamos lá, você consegue juntar nome e sobrenome de cada jogador do Memphis Entre 99 e 2009 195 jogadores, exatamente o mesmo número que o Houston Rockets Então vamos lá, play quiz 20 minutos, esse vai longe, esse vídeo vai ser grande Adonau, só pode ser o Adonau Foyle Embora eu não lembre dele jogando no Memphis Grizzlies Vários jogadores eu não vou lembrar de jogar Mas eu vou mais pelo... porque eu já sei do nome deles, ó Um correto, faltam 194 Eu vou nos nomes mais óbvios aqui, por exemplo, ó Ace, só pode ser Ace Earl Earl, não é Eu acredito que vai ser difícil Avery Bradley Avery Bradley jogou no Memphis Brandon Wright O único Brandon da história da NBA é o Brandon Wright Uxi, isso vai ser difícil Dantai Só pode ser o Dantai Jones Também é o único Dantai Não lembro dele jogando no Grizzlies, mas enfim Dantai Davis Dantai Davis Dallon Wright Dallon Wright Esse... ah, tinha um Tashon aqui Tashon Prince Ele foi trocado, saiu do Pistons e foi para o Grizzlies Ó, Parsons aqui é o Chandler Parsons Um dos piores, possivelmente o pior contrato assinado pela franquia Eu li aqui Cherokee Cherokee só pode ser Cherokee Parks O único Cherokee que existe na NBA Parks Sparks Jared Jared é o Bayless Jared Bayless Ele, eu liguei Então Rudy Rudy Gay Se preparem para um vídeo bem longo Eu vou tentar colocar as fotinhos dos jogadores aqui Isso quer dizer que eu vou demorar alguns dias a mais para editar Mas enfim Não há pressa Hashim Thabit Temple É o Garrett Garrett Temple Tem mais aqui, ó Randolph É o Zach Zach Randolph Othela só pode ser Harrington É o único Othela que eu sei Certo Hum, o que mais? McLemore Ben Ben McLemore Eu li aqui Ben Beno Udry Udry Swift Stevenson Ah, tem Stevenson Sem um N Eu lembro desse cara Mas não lembro o primeiro nome dele Eu lembro que achei estranho quando tinha um N Stevenson ou Lance? Lance Stevenson Reeves? Se não me engano é Khalid Reeves Tem Khalid aqui? Khalid Não, não tem Ah, não Reeves é o Bryant Reeves, né? Óbvio Bryant Big Country Reeves Lenda dos primeiros anos em Vancouver Ellington Deve ser Wayne Ellington Wayne Ellington Ennis É o James Ennis Ennis Dickerson Michael Dickerson Ah, Mike É, não vai ter Se for que nem o do Rockets, por exemplo Mike, Mike, Mike Não tem nenhum Michael Para evitar erros, eles colocam todos os Michaels Mike Dickerson Que chamavam de Michael Dickerson, mas enfim Daniels Troy Daniels Troy Daniels Quanto eu já fiz? 27 Ó, aqui ó Mike Mark É o Gasol É, posso pensar em jogadores no Grizzlies e direto, né? É mais fácil do que eu ficar procurando os nomes Não tinha pensado nisso Kwame Brown É o único Kwame Quem que eu tinha falado? Mike Conley Mike Conley Chalmers Mario Chalmers Mario Chalmers Caboclo Bruno Caboclo Burks Deftal Wallach Burks Eu também não lembro dele jogando no Grizzlies Só se faz mais tempo Abdurrauf Mahmood Mahmood Abdurrauf Aburrahim Sharif Sharif Abdurrahim Eu não sei se colocar as fotinhos do jogador é uma boa ideia Porque eu acho que eu vou demorar realmente dias para editar São muitos os jogadores Kaleits 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 O grego Cardinal Brian Cardinal Brian Cardinal Carol Demari Demari Carol Carter Vince Vince Carter Já mais idoso em Memphis, né? Vamos lá Caspi Omri Caspi Omri Caspi Sabe quem jogou no Grizzlies? Alan Iverson Alan Iverson Apenas três partidas Vocês devem ter visto no meu vídeo De jogadores que a gente não lembra Que jogaram por certas franquias Vou deixar o link aqui em cima Dylan Brooks Atual Shooting guard do time Brewer É o Corey Brewer Cor... Não Corey Brewer não jogou no Grizzly Deve ser o Ronnie Brewer, então Ronnie Brewer Embora não lembre dele jogando Brooks Brown Buckner Brown Difícil lembrar Arenas Gilbert Arenas Cadê Gilbert? Também jogou no finalzinho da carreira Arenas Haddad Ahmed Haddad Iraniano Hairston PJ Hairston PJ Hairston Harrington Harrison Aaron Harrison Não Não quero Harrison Andrew Harrison Não lembro Jamaio Green Quem mais? O Jeff Green jogou também no Grizzly Jeff Green Jeremy Janko Jacobson Yaritch Johnson Jones Law Cufus Costa Cufus Costa Cufus Lowry Kyle Lowry jogou lá Kyle Lowry Messenberg Tony Messenberg Um dos quatro jogadores que jogaram em 12 times diferentes na NBA Jogou na época do Vancouver Reb Ivan Reb Ainda tá no Grizzly? Esse Ivan Reb? Tava no ano passado Ivan Reb Shane Betty 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 Atkins Só pode ser o Chuck Atkins É o único Atkins que eu lembro Anderson Deve ser o Chris Anderson Dooling Só existe o Keon Dooling Só pra vocês não acharem que eu sou a maior enciclopédia do mundo Metade desses jogadores não lembro que jogaram no Grizzlies Eu tô só associando os nomes que eu lembro que o jogador existe Cretenton Javaris Cretenton Só sei por causa da história do Lakers Senão eu não saberia que ele tinha jogado no Grizzlies Cunningham Dante Cunningham Deye Deve ser o Austin Deye Farmar Jordan Farmar Jordan Farmar Gooden Drew Gooden Drew Drew Gooden Guirichek Qual era o nome dele? Não lembro Juan Carlos Navarro Juan Carlos Navarro Joaquim Noah Jogou no ano passado Manford Xavier Manford Xavier Manford Padgett Só pode ser Scott Padgett É o único Pondexter Quincy Quincy Pondexter Posey James Posey James Posey Espero conseguir acabar o vídeo Porque a bateria da câmera tá acabando E eu não conferi antes de começar Ah, o outro Gasol, né? Se tinha o Mark Gasol Paul Gasol O.J. Mayo O.J. Mayo Stoudemire Damon Stoudemire jogou no Grizzlies? Está sendo no finalzinho da carreira Strickland Deve ser o Rod Strickland Não, porque não tem aqui Então deve ser aquele Eric Strickland Eric Strickland Stevens Tinha um DJ Stevens na NBA Não lembro se era do Grizz Esse aqui, ó DJ Stevens O outro Stevens eu não vou saber quem é Qual era o nome do Stevenson? Stevenson Watanabe Yuta Watanabe Japones Ainda está no elenco dos Grizz Eu acho Weber Briante Weber Briante Weber Wells Bones e Wells Bones e Wells Watson CJ Watson Ou Earl Watson Existiam esses dois jogadores Eu não sei qual dos dois Vamos lá Zeller É o Quem jogou deve ser o Tinha o Cody Zeller E o irmão dele que era o Tyler Zeller Deve ser o Tyler, né? Tyler Zeller E o Cody só jogou no Hornets Tyreek Evans Tem nove minutos ainda Ih, eu não cheguei nem na metade Não vou chegar nem perto do final Obviamente, né? Blue Edwards Blue Edwards Na época do Blue, 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 Blue Cadê? Vixe, eu não sei o nome dele de verdade Blue Edwards Era Blue, pô Johnson Jones Law Lee Courtney Lee Courtney Lee Courtney Lee Lure John Lure Sem H Eu lembro John Lure Scott Byron Scott Eu só estou pensando no Memphis Eu não estou pensando no Vancouver Byron Scott Ah, não Mas é de 99 pra cá Por isso que não tem o Blue Edwards E Nega Byron Scott Ah Ratham Mace Ah, eu vejo os nomes que eu já li Mas eu não sei quem é Spates É Marie Spates Marie Spates Spates Marshawn Brooks O único Marshawn que eu conheço Viu como é mais difícil do que parece? Ele deve ter um nome muito óbvio aqui Que é dois nomes muito óbvios Que eu não penso Kyle Lester Lorenzen Wright Será? Que foi assassinado? Sim Lorenzen Wright foi assassinado Tem programa no ID No Discovery Investigation Sobre ele Omari Spellman Não que ele não jogou no Grizzlies Shalvin Mack Shalvin Mack Shalvin Mack Tony Douglas Douglas Emmett É André André Emmett Lembro desse nome Wesley Person Agora eu vou ver pelo sobrenome aqui Tem 5 minutos ainda Austin Isaac Austin Ah, chute Baldwin Wade Baldwin Wade Baldwin Quarto, se não me engano Barnes No Grizzlies Matt Barnes Matt Barnes Matt Barnes Barnes Bibi Mike Bibi Mike Bibi Carr Antoine Carr Antoine Carr Vice-campeão da NBA com o Utah Jazz Carter Javon Carter Javon Carter Tá no Suns eu acho agora Cotton Curry Seth Curry jogou lá Tinha um set aqui Vamos chutar né Porque não tem mais tempo Seth Curry jogou Nossa, nem lembrar Davis Ed Davis Ed Davis Fontaine Foxes Nunca ouvi falar de sobrenomes Franklin Harrison Andrew Harrison né Eu acho Andrew Harrison Henry Xavier Henry Eu inventei esse nome Certo Holiday Alguns dos irmãos Holiday Jogou aqui Justin Holiday Sim Hollins Ryan Hollins Hoje o comentarista Ryan Hollins Lindsey Hunter Não Jackson Jaren Jackson Atual Ah, o Jamor Ante não tem Porque é só até o início dessa temporada Ele estreou essa temporada Então não tem Outro Jackson Jacobson Yarich Marco Yarich Era isso Marco Yarich Kobe Kobe A Kobe Simmons Simmons Onde eu tava Johnson Johnson Putz Olha quanto Johnson Long Grant Long Grant Long Só sabia que existia o jogador também Falta muito 1 minuto e 26 Lopez Lucas John Lucas Lucas John Lucas Não Martin Jarrell Martin Jarrell Martin McCallum Não McCallum Miles CJ Miles Jogou CJ Miles Chutando CJ Miles CJ Miles Eu não consigo mais raciocinar Militite é o Darko Militite Eu acabo esquecendo que time que eu tô E ainda o Memphis e Vancouver confunde minha cabeça Darko Militite Miller Mike Miller Mike Miller Mike Miller Mike Miller Morris Nenhum dos irmãos Morris Outlaw Travis Outlaw Não Bo Outlaw Bo Outlaw Palácio Pargo Janeiro Pargo Não é Janeiro Pargo Qual é que era o nome do irmão do Janeiro Pargo? Gary Me Pargo É Perry Tinha um Elliot Perry Na NBA Não lembro dele nos Grizzlies Elliot Perry Foi Pittman Paul Paul Leon Paul Lee Ai Acabou o tempo Mas era certo Leon Paul Quantos eu acertei? 108 de 195 A média é 45% Eu acertei 55% Ok, eu fiquei acima da média Que era 45% Eu fiz 55% Agora pra ver Putz, teria que ver um por um aqui Pra ver quais que eu Quais que eu não marquei Antonio Burks E ainda não cabe tudo na tela, ó Casey Jacobson Damon Harrington Enfim 108 de 195 Eu vou deixar na descrição do vídeo O link pra todos os times Eu joguei o do Rockets E agora o dos Grizzlies Talvez eu me divirta jogando Alguns quizzes de outros times Mas dá pra ver que demora 20 minutos cada um Então é um tanto demorado Muito obrigado então A quem assistiu a mais um vídeo Aqui no Pum Chacalaca Nos vemos no meu próximo vídeo Vrídio não No meu próximo vídeo Grande abraço E até lá Tchau 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 Tchau